E o programa Gente Carioca descobre cada lugar, cada lugar exótico. Pois é, diretamente da Praça da República, Cida Moraes esteve lá. Cida Moraes hoje invadindo aqui um lugar muito maneiro, na Praça Tiradentes, que você vai caminhando através de Chorinho. A história da nossa música, pra você, hoje invadindo aqui a Praça Tiradentes. Vocês não imaginam que essa cama aqui, ó, fica na Praça Tiradentes. Vamos saber como é que isso tudo começou, ó. Vamos chegar? Vem comigo, vem comigo, vem, vem. Gente, que delícia esse Chorinho. Olá, boa noite. É, você tá aqui no Camarim do Choro. Camarim do Choro é a casa do coreógrafo e dançarino Wellington Lopes, mais conhecido como Jack. Ele mora aqui e decidiu que ia abrir a casa para uns eventos de Choro. E nós, eu e meu marido, temos uma rádio chamada Web Rádio Viva o Samba, com 24 horas de samba e Choro na internet. E por causa do nosso conhecimento com vários artistas do ramo, nós fomos indicados por uma amiga para que conhecêssemos a casa e dessemos uma consultoria ao Wellington. E nós chegamos aqui e ficamos encantados com tudo isso que vocês veem aqui, essa decoração exótica, esse ambiente familiar, porque você se sente na casa de um amigo, no salão da casa de um amigo. Então, nós abraçamos a casa. Estou me sentindo até na minha cama, sabia? Acabei de deitar ali. Já descobriu ali o cantinho, né? Menino, que cantinho é aquele? Tudo de bom. Aqui pode tudo. Aqui tem cadeira de massagem, tem massagem para... Meu Deus! Você pode ver. Ah, peraí, deixa eu fuxicar. Vamos fuxicando. Ui, só não... Isso com uma música aqui que... Olha, só... Ó, só no... Só no... Só no... Que delícia! Vamos explorando junto comigo? Vamos explorando. Ih, tem um cantor ali, acabei... Menino, tem que... Gente, acabei chegando, chegando, chegando. Quem que eu encontrei aqui? Luiz Henrique! Tá escondidinho aqui e não conta pra gente? Eu tô assistindo aqui essa maravilha que é o Camarim do Choro, né? Com a Glaze e o Lukaku. Muito maravilha aí. Vale a pena. Tô sentindo, né? Que... Olha lá! Ai, que delícia! Olha! Ai, acho que eu vou ficar aqui, ó! Assistindo tudo aqui, ó! Olha que delícia! Gente, fora uma boa música, uma boa massagem, uma boa bebida... Um beijo pra vocês que eu vou terminar o programa e vou continuar aqui, ó! O mestre Siqueira, gente, tocou com peixinguinha... Primeiro... Tô com alergia... Aqui, ó! Arrepiada! É! Não, mas não... Tudo bem... Tudo em nome do choro é válido. Eu quero saber o seguinte... O chorinho... O que que é o chorinho pra você? É a música erodita brasileira. Nós temos aqui Edgar Gordilho na flauta, que tá visitando a casa pela primeira vez. Que delícia essa flauta! Qual que você tá gostando? Que ótimo! Continua, continua que eu vou no pandeiro! Edgar, é assim! E se invade, vai invadindo mesmo! Gente, o cavaquinho violão e eu tô perdida aqui, ó! Que delícia! Olha! Cheiro! Sinto! A música brasileira! Essa música que vai atrás, entendeu? Na América do Sul, na América do Norte, vai chegando de uma maneira no mundo inteiro. Agora você que tá em casa, com preguiça, vem pra cá! Vou começar aqui com o cavaquinho. Seu nome? Maurício Verde. Quanto tempo você toca cavaquinho? Uns... 45 anos. Eu gosto de tudo que é bonito. Qualquer estilo, qualquer gênero, música sendo boa, a gente toca... Com o maior prazer. Eu toco aproximadamente uns 22 anos. Luiz Carlos, já senti que você, além de rostas da casa, além de ter uma rádio na web... Como é o nome da rádio? É Rádio Vivo Samba. Deixa eu ver, vamos abrir aqui. Não, aqui é da minha Vila Isabel, aqui, ó. Modéstia à parte, eu sou da Vila também. Ih, gente! Da Vila, né? Mas não tem problema, não. Você toca só pandeiro ou você toca... Percussão em geral. Que delícia! São, isso. E, gente, a gente não pode deixar isso acabar de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Inclusive, esse movimento que a gente fez aqui, esse encontro aqui com esses grandes músicos. Tem ali o Maurício, né? Maurício Verde, Gilson Verde e o Edgar Gordilho aqui. Quer dizer, chorão. Chorão e sambista. E ele ali que rasgou a passagem, veio da Bahia e chegou. E temos ali o Mestre Siqueira. Tocou com Pixinguinha. Maurício, que tocou muito tempo também com o Altamiro Carrilho. Dezoito. Dezoito anos. O Edgar, que tem um movimento bonito, também fez um documentário sobre o choro. E tem o Choro na Praça. Ah, o Choro na Praça eu já fui. E o jovem aqui, ó. O jovem Gilson ali, mostrando como é que domina esses sete cordas aí. Você como músico, o que você achou desse espaço aqui? Você que é um violinista maravilhoso, me conta. Bom, eu achei esse espaço aqui encantador. Você pode ver que é um lugar bem diferente. É um camarim, né? É um camarim. É uma coisa bem diferenciada. As pessoas, sabe... Todas as tribos. Todas as tribos não tem aquela questão de... Não tem separação. Não tem separação. Você chega aqui, você toca, você mostra que você sabe, né? E a sua música boa, pode ver aqui... E a roda só vai crescendo. E a roda só vai crescendo. Eu sou um músico que trabalha com repertório clássico, mas eu curto o popular, a música popular brasileira. A música está muito boa, né? É uma coisa que mexe com a gente, né? Mexe os nossos bris brasileiros. Isso aí. Então, beijo aqui. A gente está aqui com a Betina, num lugar delicioso. Que você pode imaginar que aqui tem tudo. Porque você está em casa, você está imaginando, mas não sabe que delícia que é ficar aqui. Ouvir uma boa música, num tom gostoso, auditivo. E vamos saber, Betina, você, pela sandália, eu percebo que você faz uma dança de salão. Sim. Eu e meu parceiro, dono daqui do Camarim, o Elton Lopes, há 22 anos somos parceiros, né? Da dança e nos eventos também. Então, eu ajudo aqui. E tem muitos eventos aqui no Camarim, como você vê esse evento maravilhoso, que é o Choro. Nelly Gonçalves, que antes estava tocando, parecia um Reco Reco, mas num prato. Era isso? Era um prato, sim. É um prato. Porque tem música aqui no prato, fica muito baixo. Então, o Reco Reco, ele vai dar mais uma... Vai casar melhor. E, gente, Carioca vai onde o Rio acontece. Hoje acontece aqui no coração da Praça Tiradez, onde tudo começou. Onde o Chorinho está imperando hoje. É, gente, é uma delícia. Agora é contigo, Resc. Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio